Garota, te confesso que me apaixonei Desde aquela vez que te encontrei Linda afeição, os olhos cor de mel Um sorriso brilhante que me levou ao céu Com seu jeito sabe me conquistar Foi assim que aprendi a amar Te amo tanto que coisa absurda Amo quando tu desce com a xota ou com a bunda Você se apega se você quiser Só quero te comer, gozar e meter o pé Não prometi amor em hora nenhuma Adoro quando tu desce com a xota ou com a bunda Você se apega se você quiser Só quero te comer, gozar e meter o pé Não prometi amor em hora nenhuma Adoro quando tu desce com a xota ou com a bunda Amo quando tu desce com a xota ou com a bunda Garota, te confesso que me apaixonei Desde aquela vez que te encontrei Linda afeição, os olhos cor de mel Um sorriso brilhante que me levou ao céu Com seu jeito sabe me conquistar Foi assim que aprendi a amar Te amo tanto que coisa absurda Amo quando tu desce com a xota ou com a bunda Você se apega se você quiser Só quero te comer, gozar e meter o pé Não prometi amor em hora nenhuma Adoro quando tu desce com a xota ou com a bunda Você se apega se você quiser Só quero te comer, gozar e meter o pé Não prometi amor em hora nenhuma Adoro quando tu desce com a xota ou com a bunda Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Carlinho, a produção, né? Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Caralho, mané